Hoje é um dia muito especial, especial porque nós estamos encerrando o ano em que comemoramos o supermercado da comunhão espírita. Hoje foi lido um domingo, um domingo que nós dedicamos a preços suicidas. A misericórdia de Deus é incomensurável e assim como existem impostos no plano espiritual e que acolhe aqueles que chegam, aqui entre os encarnados também tem os ostos que acolhem aqueles que nos procuram. E a comunhão espírita com tantos outros é um posto fraterno procurando se aprimorar para receber aqueles que sofrem, para receber aqueles que estão desesperançados. Para auxiliar na construção da família e famílias fragmentadas, de jovens que adivinam nas suas ilusões. A comunhão espírita é um posto da espiritualidade amiga. E assim como todos nós encarnados, muitos desenganados hoje estão também em festa, porque aqui encontraram consolo. Nós temos o famoso filósofo, o alquilista chinês, Al Tse, que disse que um longo caminho começa com o primeiro passo. E essa casa teve aqueles construtores que iniciaram o primeiro passo. A vontade que propõe seus corações e eles não nos animaram. E hoje estamos aqui. O caminho é longo. Neste instante, nós vamos chamar com muita alegria os nossos irmãos para conosco vivenciar momentos significativos. Neste instante, convidamos então o coral Elas de Luz para brilhantar a nossa cerimônia. A cidade de Luz para brilhantar a nossa cerimônia. Olha amanhã, 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 brilha, na janela, este sol de Deus é luz, é luz e amor em seu coração. Olha o que Deus nos deu de presente. Neste instante, convidamos então o coral Elas de Luz para brilhantar a nossa cerimônia. Neste instante, convidamos então o coral Elas de Luz para brilhantar a nossa cerimônia. Verso 22, Jesus. Neste instante, convidamos então o coral Elas de Luz para brilhantar a nossa cerimônia. A CIDADE NO BRASIL 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 Ine Celso, Sisteo Ine Celso, Sisteo Glória, 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 glória Ine Celso, Sisteo Glória, glória, glória Ine Celso, Sisteo Glória, Ine Celso, Sisteo Glória, Ine Celso, Sisteo E Ine Celso, Sisteo Glória, lória, glória, 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 glória Amém. Tumendo de Tua paz, Senhor, Tua paz, faze de mim. Tumendo de Tua paz, Senhor, Tua paz, faze de mim. Tumendo de Tua paz, Senhor, Tua paz, faze de mim. Tumendo de Tua paz, Tua paz, Tua paz. Tua paz. Aplausos. 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 Amém. Pai Santo, ouve a nossa voz que nessa santa prece nos mostre seu querer e faças a Tua vontade aqui, que toda a honra e a glória sejam sempre. A Ti, Senhor! 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 encontramos, queremos dar boas-vindas a todos que se fazem presente, nos permitindo essa troca de energia tão salutar, agraciando os nossos corações com a presença de cada um de vocês, pois hoje estamos encerrando as comemorações iniciadas em 17 de outubro do ano passado e quando a comunhão então chegou ao seu cinquentenário, uma jovem senhora, não é? Ainda com muitos passos a serem dados para atingir a excelência do trabalho e do compromisso assumido há tantos anos atrás. Nós somos muito gratos por aqueles que nos antecederam lá na década de 60 e puderam erigir esta casa que ora nos abriga, proporcionando o reencontro de nós para conosco mesmos, proporcionando o encontro de almas que precisavam se reunir para os devidos ajustes, proporcionando a todos nós a oportunidade do conhecimento dessa doutrina que faz com que nós possamos compreender a importância de aqui nos encontrarmos nessa estrada da vida, buscando a nossa felicidade, buscando a nossa harmonia, o nosso equilíbrio, mas sobretudo uma doutrina que veio de encontro também às nossas angústias, também às nossas aflições e que permitiram-nos a todos compreender de que somos timoneiros do nosso barco e de que todos os degraus são vencidos a partir da nossa vontade, a partir da nossa responsabilidade, a partir do desejo que temos de fazer diferente. Somos gratos a Mário de Carvalho, somos gratos a Irene de Carvalho, somos gratos a todos aqueles que se uniram a eles para que pudessem então dar corpo a este sonho tão sonhado, somos gratos àqueles que ainda permanecem conosco, dando continuidade a essa tarefa lá atrás iniciada e que não é terminada porque é uma tarefa que não termina, é uma tarefa que segue de mão em mão, que vai passando de um para os outros no sentido de a exemplo deles também se tornarem exemplos, ensejando a renovação, ensejando o compromisso e a responsabilidade que abraçamos com certeza, não quando ultrapassamos aqueles portões lá na frente ou esses portões aqui atrás, mas que assumimos quando ainda estávamos em estado de erraticidade buscando uma oportunidade de renovar, uma oportunidade de transformar e de percorrermos os nossos próprios passos corrigindo aquilo que é necessário corrigir para que possamos então ascender ao degrau seguinte. Então o nosso carinho, o nosso agradecimento para os trabalhadores da primeira hora, alguns ainda conosco, outros já fizeram a viagem de retorno, mas com certeza nessa tarde e noite se fazem presentes também com o coração em festa. O nosso agradecimento à Federação Espírita do Distrito Federal que tem se feito presente durante essa nossa trajetória, buscando aqui também dar a sua contribuição, mas buscando ensejar a todos nós na continuidade desse trabalho, numa parceria que façam que queiramos sempre avançar e que queiramos também viver essa relação que nos permite convivência tão salutar. Obrigada, Paulo, representando aqui o César Moutinho, obrigado, Marinês, por estar aqui representando todas as casas da primeira região da qual nós pertencemos também. Obrigada a vocês outros que é a comunidade comunhão espírita, que sem vocês aqui também, essa casa não teria razão de existir, porque abraça, agrega, abriga nós outros que aqui nos encontramos encarnados e nós outros que também nos fazemos presente, embora não estejamos em corpo físico. Mas é uma casa que sempre abriu as suas portas para o acolhimento, para a palavra salutar, para nos mostrar que é possível fazer, que é possível realizar. Então, aqueles outros que nos antecederam começaram essa empreitada. Nós estamos na continuidade, mas uma coisa é necessária que nós façamos, para que nós possamos, então, ter a certeza de que estamos nos reconduzindo a um redio de amor. E nós nos perguntamos nesta hora, como é possível, e é uma pergunta que eu repasso para todos os senhores, como é possível construir uma doutrina em nossos corações, sem que olhemos para trás? Como é possível fazer essa doutrina, introjectar-se em nós, para que nós possamos vivenciá-la? Então, vamos buscar responder a este nosso questionamento. O que é possível fazer essa doutrina em nossos corações? O que é possível fazer essa doutrina em nossos corações? Mas, para viver neste mundo que ora desperta, será preciso mudar radicalmente nossas atitudes, nosso modo de pensar, vivenciar e agir. Será preciso sentir com a alma e o coração, superar a razão. Em uma hora que há doutrina espírita, contada há 150 anos, é hora de repartir sobre a promessa de Cristo, confinada com a vida do Espírito da Verdade, que ganhou fome, chegou aos olhos e ouvidos do mundo, por meio da doutrina espírita, modificada por um francês chamado Arno e Arden. Nascido em Lyon, em 1804, Kardec, antes de se tornar o codificador do Espiritismo, exerceu durante 30 anos a missão de educador quando publicou diversas obras didáticas. Mas foi só em 1855 que o professor presenciou, pela primeira vez, os fenômenos das mesas girantes. Compreendendo a seriedade do assunto, passou a frequentar as reuniões semanais onde o fenômeno acontecia, iniciando um estudo com critério científico e aplicando método experimental por meio da mediunidade das irmãs Buda. O resultado do esforço foi a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857. Um impresso que dividiu milhões na época, revelou ao mundo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e suas relações com os homens, as leis a vida presente e futura e o porvir da humanidade. O poder de ter acesso a algo tão polêmico foi uma missão de escolhas e perigos, como revelou o Espírito das Muitas das Mulheres, mais roteiro dos Espíritos. Não se empolca de publicar um livro, dois livros ou dez livros para, em seguida, ficar tranquilamente em casa. E assim, após o livro dos Espíritos, muitas outras publicações aconteceram, responsáveis pela divulgação da doutrina em todo o mundo. No Brasil, o primeiro Centro Espírita foi fundado em Salvador, na Bahia, em 1865, por Luiz Olívio Délis de Menezes. Depois disso, vários nomes contribuíram para o crescimento da doutrina espírita da Serena. Joaquim Carlos Trapassos, Adolfo Bezerra de Menezes, Augusto Rias da Silva, Eurípides Pazanufo, Caimá Jútil e, mais recentemente, Francisco Cândido Xavier. Que, com sua humildade e empatia, moveu multidões que desejavam perceber o real significado da própria existência, em busca de minimizar o sofrimento dos terrenos. Nos dias de hoje, outra pessoa marcante vem contribuindo para disseminar os ensinamentos da doutrina espírita no Brasil e no mundo. Divaldo Pereira Franco. Com trabalho dedicado e comprometido com Jesus e a causa. Amarás o próximo como a ti mesmo. Mas como colocar isso em prática? Pare por um instante e volte o seu olhar para dentro de si mesmo e se pergunte, o que eu realmente tenho feito para ser melhor? Esse mundo em que vivemos tem várias faces, vários rostos, vários credos, costumes, mas o sentimento de amor é um só. É esse sentimento que irá nos mostrar o caminho seguro para uma sociedade mais justa, mais humana. E nesse ano das comemorações dos 150 anos dos livros do médium e 50 anos de aniversário da comunhão espírita de Brasília, convidamos a todos para viver a vida com amor. Valorizar as coisas simples e singelas, onde está escondida toda a essência do universo. Acordemos toda a força adormecida dentro dos nossos corações e mentes e assumamos com amor o papel principal nessa maravilhosa peça a ser encenada, chamada vida. Esse é o nosso convite, essa é a nossa esperança de renovação e de transformação. Esse é o nosso desejo para a comunhão espírita de Brasília, de hora em diante, diante dos seus trabalhadores, diante dos seus frequentadores, diante da administração que se faz aqui, diante do trabalho que todos nós em conjunto realizamos, não em benefício do outro, essencialmente e propriamente dito, mas em benefício de nós mesmos, porque é a partir de nós que tudo o mais acontece. Tudo o mais é consequência. Tudo o mais é engrandecimento da nossa alma em nossa individualidade. Esse é o convite da comunhão nesses 50 anos, para que nós possamos vivenciar. E é nesse sentimento, é nessa vontade de realização íntima, que nós vamos, então, elevar os nossos pensamentos, para que possamos, então, realizar aqui a nossa prece, uma prece de gratidão, uma prece de agradecimento. E para tal, nós não vamos verbalizá-la, nenhum de nós, trabalhadores, frequentadores, nós vamos fazê-la em nosso eu íntimo, mas secundado para a prece que, abrindo os nossos corações e as nossas mentes para a comunhão com o mais alto, nos é permitido aqui receber, nos é permitido aqui acolher, nos é permitido aqui perceber. Nós convidamos, então, a todos nós, para abrir o nosso coração, a nossa mente e introjectar uma mensagem que vem de Dr. Bezerra de Menezes, através da minha divindade, a Divaldo Pereira Franco, não nos dias de hoje, nos dias de ontem, mas lembrando também que Divaldo esteve aqui na década de 60, partilhando desse sonho tão sonhado, quando aqui lançamos a pedra fundamental. Abramos os nossos corações e as nossas mentes e ouçamos no nosso eu íntimo. Senhor, não é a primeira vez que te encontramos na longa jornada em busca da sua maçã. Dias houvem no passado muito distante, em que, sob o simbório da noite carregada de estrela, reuniamos-nos de volta desta varela das capitães, para sentirmos o teu velho flamífono do coração. Apesar disso, passado aquele momento da integração da tua consciência, desciamos aos vales para assemelhar a morte, a idiotez. Depois, depois do silêncio dos santuários esotéricos, procurávamos interpretar a simbologia que traduzia o teu pensamento, e, logo, desciamos pelos rios caudanosos, semeando a destruição e a morte. Ouvimos da boca profética a verdade que é liberta, e construímos uma raça que experimentou ao próprio a humilhação, mas recusou-se a servir-te. Contigo, aprendemos a lição sublime do amor, No entanto, nós encaminhamos a terra santa, criamos tribunais para ser falidas, e acendemos folheiras de ondas na noite da história, para que as nossas paixões redominassem. Com a liga-teca aprendemos a missão da caridade, E, nada obstante, ainda nos encontremos, como antes, vazios de paz, aturdidos no vale das paixões, sem poderos subir ao plenalto da supremação. A piada de nós envolve até o abismo do nosso eu propínculo, arrecando-nos da pequenez e que nos complacemos para a grandeza da tua misericordia libertatória. Recebe-me a nossa gratidão pela honra e merecida de estarmos no teu evangelho. Recebe-me, Senhor, a nossa emoção em forma de poema, Através do qual entregamos-te a nossa vida, para que ela se transforme a duplo a benefício do teu evangelho restaurador da verdade. Nós, os espíritos e espíritas, é que estamos louvando-te, por retornares mil vezes e tentares com destentas arrancar-nos da miserabilidade que nos debatemos, balançar-nos a soberbidade do reino em que te encontras. Liberta-nos de nós mesmos, Ajuda-nos a entender-te melhor E faze que, retornando às atividades habituais, possamos cantar como os mártires do passado Há fé, Cristo, Aqueles que iremos viver a vida eterna, Que saudamos, promenadecamos, nos ambasos, Com carinho, Eu acerto, O servidor, O mínimo e patentado, Beseja, Que o Senhor nos abençoe. Convidamos o nosso irmão Nazareno Para realizar a palestra de hoje. 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 Para realizar a palestra de hoje.